6 mil tubos de captação de água em poços vão ser distribuídos pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, a famílias de Serra Dourada no Semiário do Baiano. A medida é para ampliar o acesso à água na região. No médio São Francisco Baiano, a companhia já doou só este ano caixas d'água, tubos de PVC e kits de irrigação.